Esta aqui é uma Glock G17, calibre 9 milímetros, comandante, é a que você vai importar exatamente. Esta aqui, pode mostrar a você, mostra ai, este é o famoso Wilson Saldanha, um dos dealers, que é um dos representantes da Glock aqui no Brasil, do Rio, mas do Rio é, Rio fica no Brasil, entendeu, então esta Glock é da firma dele, da empresa dele, que aliás o carro está ai, Glock Perfection, mostra ai o Glock, o pessoal da Glock é deste, diz que é não sei o que, mostra ai o capô ai, Este é trofandoso, está aqui, Marcos, está agora o meu bancado. Você também fala, sabe, se o meu é de bancacinho, que é a outra, que é bom. Então agora vamos experimentar esta Glock G17, quarta geração, geração 4ª. O mais difícil, é abaixar para pegar o cartucho. E, está lá do lado do circo da cabeça, pode mostrar de perto que a bicha é boa. E aí, está lá do lado do meu. Adieta. Agora vamos ver as, como deixou do clair. . Ihr sabe, esses car, esse pessoal me demas. 하낂 techno no interesse. E aí